Você vai ver agora funcionários demitidos denunciam que estão sendo vítimas de fraude nas empresas onde trabalhavam. Como a reforma trabalhista deixou de exigir que as rescisões sejam feitas nos sindicatos, os trabalhadores foram obrigados a assinar toda a documentação nas próprias empresas. A promessa era de que o dinheiro da demissão ia ser depositado em poucos dias, mas sabe o que caiu na conta desses funcionários? Nada, né? Só cai conta, na verdade. Fábio Barreto. Enganada. Enganada. Humilhada. Foram nove anos e quatro meses trabalhando numa empresa de serviços gerais. Nilza foi vítima de um golpe ao assinar sem saber a rescisão contratual. O dinheiro, cerca de cinco mil reais, nunca foi pago. Fui obrigada a assinar. Eu disse assim pra ela, eu queria fazer a minha rescisão no sindicato. Ela disse assim, não existe mais sindicato pra vocês, acabou. Nilza foi vítima de uma brecha na reforma trabalhista, que está permitindo com que empresas apliquem golpes em funcionários, agindo de má fé, fazendo com que as pessoas assinem a rescisão de contrato sem receber a verba rescisória. Isso acontece porque a nova lei não exige mais que as rescisões de contrato sejam homologadas no sindicato da categoria, que orientava e fiscalizava o processo de demissão. É aí que vem o golpe. O funcionário, geralmente alguém de pouca instrução, é dispensado. Em seguida, chamado para assinar a rescisão de contrato, sob a justificativa de que é preciso assiná-la para conseguir sacar o FGTS. A empresa afirma que a verba rescisória cairá na conta nos próximos dias. O depósito não acontece. E quando o ex-empregado entra com o processo na Justiça do Trabalho, a empresa mostra a rescisão assinada e afirma que as verbas rescisórias foram pagas em dinheiro. De acordo com o advogado trabalhista Sérgio Batalha, que está atendendo inúmeros casos iguais em seu escritório, o termo de rescisão, juridicamente, equivale a um recibo. Por isso, o empregado não pode jamais assiná-lo antes de receber a verba discriminada no documento. Se ele assina sem o pagamento, ele está dando quitação daquele valor, o que pode ser alegado em juízo para não pagar, quando ele for reclamar as verbas rescisórias. A justificativa das empresas de que só é possível sacar o FGTS e o seguro-desemprego após assinar a rescisão também não é verdadeira. O FGTS pode ser sacado normalmente, mesmo sem o recebimento das verbas rescisórias, bastando que seja escrito no próprio termo rescisório. Parece uma forma de estelionato, onde você está, na verdade, enganando o trabalhador, se aproveitando de que ele não está assistido no momento da rescisão, para induzi-lo a assinar esse termo de rescisão. O advogado entrou com uma denúncia no Ministério Público do Trabalho devido ao grande número de casos que estão aparecendo. Claudinei não sabe ler. Trabalhou cinco anos numa empresa de limpeza e assinou sem saber e não recebeu a rescisão. Como o golpe está se tornando comum e também há casos, como nós vamos fazer, inclusive prova de estimulhar de que esse procedimento está sendo feito coletivamente. E o juízo, de fato, como não é o primeiro caso, como não é um caso isolado, eles podem sim reconhecer essa fraude e determinar o pagamento das verbas ao trabalhador.